Acho que nós já podemos ver. O show ainda não terminou, Marcos. Eles só deram uma parada. Ótimo. Vamos aproveitar essa parada pra sair a francesa. Ninguém vai perceber. Vamos? Podemos esperar mais um pouco? Não. Nem mais um minuto, Raquel. Boa noite. Boa noite. Mais uma vez, foi um prazer, professora. Como vai? Bem, felicidades. Igualmente. Come, meu filho. Tá uma delícia. Uma delícia mesmo. Excepcional a comida daqui. Perdi a fome. Eifesos. Queimei. Queimei os slides. Queimaria tudo o que fosse preciso. Não posso deixar que a vidinha, que qualquer outra mulher, se aproveite do momento que o meu casamento está em crise para estar em cima do meu marido. Você acha que todas as mulheres dão em cima do Sérgio? Isso é uma doença, criatura. É. Uma doença mesmo. Uma doença no meu coração. E eu, Deus sei que o meu problema é grave. Desculpa, Elô, mas problema grave tenho eu nesse momento. Você não tem ideia do que é conviver com a expectativa do resultado do exame. Se você está assim, desesperado por causa do Sérgio, o que você faria se estivesse na expectativa de um câncer? Hein? Pois eu preferia ter um câncer. Por que continuar com essa dor aqui dentro de mim por causa da indiferença e da falta de amor do meu marido? Preferia um câncer. Mas como é que você pode dizer uma coisa dessas? Pede perdão a Deus por pensar um absurdo desses. Você não sabe a dor que eu estou sentindo? Ninguém sabe. Você é amada. Você é amada por um marido que te idolatra. O que você sabe sobre o desamor? O que você sabe sobre a falta de amor? Hein, Nilda? O que é que você sabe? Me diz. Me diz. Não fique achando que a sua infelicidade é maior do que a minha. Por que não é? Porque para a sua doença, a medicina ainda aponta um caminho, aponta uma cura. Mas e para a minha? E para a minha que não tem remédio? Que não tem tratamento que cure? Tem. Tem sim. Só não tem se você for burra. Se continuar se comportando dessa maneira estúpida. Pedindo, implorando a compaixão alheia. Mendigando amor. De todos os sentimentos, não tem sentimento pior do que amor implorado. Será que você não percebe, criatura? Que só depende de você, mas só de você acabar com isso? Ou vai continuar se comportando dessa maneira ridícula, patética? Todo mundo sentindo piedade de você? Mas até quando, hein? Até quando, sou estúpida? Você está sendo estúpida? Até quando, sou estúpida? Ai, Lô. Eu queria tanto que você fosse feliz. Eu quero que você seja feliz, meu amor. Sim. Minha outra. Eu sei que você também está sofrendo, Minha outra. É seu companheiro.